E aí pessoal Jack tava com frio o único jeito de espantar o frio foi desse jeito aí ó dessa maneira aí ó e aí você vê tava morrendo de frio aí que acontece botei uma coberta ele não quis e aí queria se emburrar se embrulhar com isso aí ó esses papelzinho aí eu vou te falar esse Jack viu a única forma de cobrir ele foi com nota de 100 agora onde ele achou eu não sei eu queria saber onde é que tem essa mina de dinheiro aí Jack me arruma só uma nota dessa daí porque você tem bastante só uma Jack se eu tirar uma dessas daí não vai te fazer falta o tanto que tem aí você acha que vai fazer falta você não vai ao tanto que você tem Jack aí pessoal aí aí tem bastante bastante e outra ele tá com frio não ó tá fazendo um frio danado e ele tá de boia só de boa rapaz como é que pode pessoal o Jack aí ó se brilhando com dinheiro isso aí não pode Jack rapaz faz o seguinte me dá um pouco desse dinheiro aí que eu vou comprar uma coberta bem da hora para você uma roupinha de frio uma blusa de frio você me empresta um pouquinho só tirar uma nota só uma e hoje em dia acho que não sei se dá para comprar então será o seguinte sabe o que me dá umas duas notas pode ser pode ser umas duas notas pode ser uma só três quatro notas pode ser eita Jack para que esse daí Jack olha se eu espalhou todo o dinheiro pessoal eita agora dá para me pegar bastante ah então tá bom não vou mexer não eita Jack rapaz não tá bom então vou mexer mais não tá bom